A comunicação do João abordou a questão do medo e o oferimento se entrou na questão do medo da morte. Eu venho, de algum modo, mostrar, concretizar, dar um exemplo concreto e enquadrar muitas destas questões relativas ao medo. E, de certa forma, pego um bocadinho no outro lado da moeda, se é que pode ter dois lados, neste caso, mas é, no fundo, alguma questão de enquadramento específico. E já agora, eu gostei muito de ouvir o professor Mário Ferreira e o André antes, porque muitas das questões que foram trocadas também permitem aqui servir de contextualização e dispensam de estar a falar muito detalhadamente sobre elas. A questão do conhecimento que o professor focou quanto à capacidade de manipulação, nada muito. E a questão da ritualização relacionada ao geografia do Alain. E a do André com a questão da evolução da mitologia osiríaca e da barca solar no Alain. A consciência da morte é, de facto, como o João também focou inicialmente, um dos principais eixos de definição da condução humana, constituindo-se como um poderoso gerador de poder. A questão da morte é, aliás, como todos sabem, uma das características mais visíveis da religião egípcia, figurando, além do mais, como hoje aqui a significativa da sua economia. Obviamente, apesar de a informação chegar até nós ao tempo de filtrado, de um modo geral, podemos dizer que o antigo Egito atingir o Alain estava subordinado à sobrevivência de vários aspectos do indivíduo, bado, rado, corpo, nome, e esta questão dispensam de explicar, porque o André já falou aqui da questão do desmemoramento, e da reunião, digamos assim, necessária destes aspectos para o outro. Em termos muito gerais, era necessário, para o enterramento perfeito, digamos assim, um enterro condigno, em um aloctuado, para o corpo modificado, para aquela da frente, e uma transição segura no Alain. É neste último ponto que concentraremos este comentário de comunicação, e procuraremos compreender, através de um estudo de caso, a seguir, centrado no alívio dos dois caminhos, de forma, o conhecimento emerge como um dos tópicos culturais para a transição e consequente transformação do Morro no Alain em Arre, um ser justificado, identificado com os deuses, digamos assim, na história do que o André mencionou. É uma evidência que, no Império Médio, a tradução textual funerária, compreendo um alge de desenvolvimento sem precedentes, integrando este livro nos dois caminhos, o Porto dos Teixos dos Sarcófagos, e consta como o exemplo mais antigo de uma cosmografia do Alain, digamos assim, que depois, aliás, vai ser desenvolvido numa série de outros filmes do Alain, nomeadamente o livro de André do Bate, que o João mencionou para tratar destas questões do Médio. Este livro dos dois caminhos encontra-se inscrito quase exclusivamente no fundo de sarcófagos, em 2014, e, portanto, os dois caminhos encontrarem com os dois caminhos, e, portanto, o que é o Albecha, que está localizado ali no mapa, com datações próximas, e tem todas datações próximas no enteimento. Portanto, por bem, todos numa mesma região, e de uma... e, portanto, uma região e de uma mesma datação, digamos assim, ou que têm todas datação próxima. Tanto o cabeçalho como que onde se lê a inscrição, tudo o que está no fim do livro, quando final, onde se lê, é o seu fim congurado a satisfação, dão dedicações acerca da unidade da obra e do material nele incluído e consolidam a sua designação de livro. Este livro encontra-se preservado em dois planos básicos, o mais longo e o mais curto, que têm em comum as secções de arte. Estas secções comuns representam o plano dos dois caminhos e dão ao livro o nome do livro. A de cima é a secção mais longa, a de baixo a secção mais curta. A vermelha tem ali assinaladas as secções comuns e podem ver claramente nas secções 3 e 4, com um lado como o outro, os dois caminhos. A versão B, a de cima, é mais completa. Mas, aparentemente, há argumentos para dizer que a versão C, mais curta e em baixo, parece ser mais antiga. E nesta análise vamos exigir-nos apenas à versão 1. O livro condensava, assim, o que supõe ser os resultados de indagação sobre o além, dá os detalhes precisos dos caminhos que o percorrem, com a indicação das características importantes da região, fornecendo ao morto um conhecimento mágico especial, que ajudaria a ultrapassar os obstáculos e alcançar a imortalidade de forma segura. Este caminho começa com o céu do horizonte leste e o nascer do sol, para que a viagem no além corra sobretudo no céu. Isto é uma referência que se liga sobretudo com as questões dos dias do além seguintes, nomeadamente o Dano do At, em que começa ao contrário, digamos assim. Mas, de qualquer forma, a viagem passa-se sobretudo no céu, como podem verificar pela passagem que aqui mostrado. Se eu trilhei os caminhos do setal, que estão na água e que estão na terra, portanto, os dois caminhos, a água e a terra, é porque estes caminhos são deusíveis, eles estão na extremidade do céu. Quanto a todo homem que conheça a fórmula para descer neles, ele é um deus sagrado, à parte, isto é uma questão que já vou retomar, entre os seguidores de todos, e ele descerá também a qualquer cérebro, no qual eu desejo descer. Mas quem não conhece estes caminhos para a apresentação dos mortos, destinados àquele que não é ele próprio, ele nunca será justificado. Portanto, partindo da passagem selecionada, procuraremos enquadrar a argumentação, tomando conhecimento como o nó de articulação da dialética. Mistério, segredo, salvação, justificação, nas dimensões solar e positiva. Na sua obra, Death and Volvation in Ancient Egypt, e a Nascimento, que já foi aqui mencionada, discuta a aceção da morte enquanto mistério, e relaciona-a com a concepção arquitetónica dos primos instintos em cima da passagem, mas afirma que o primos seria uma expressão tangível dessa aceção, que fazia repousar o mistério em dois aspectos, a regeneração solar e a proteção do secreto os índios. Assim, a propósito deste comentário, elevámos o presente quadro, podem ver, que explicita, o meu argumento. Portanto, basicamente, aquilo é que eu vou a dizer, de forma muito esquemática. Portanto, o conhecimento a mediar a questão do mistério, ou a morte, a aceção da morte enquanto mistério, muito relacionada com a secreto, que na dimensão lazeria, que tem raiz nesta questão da proteção e que se convertiza em recetal, já vamos ver o que é, e na dimensão solar da regeneração. A salvação, portanto, o conhecimento que me deu o mistério é a salvação. Portanto, a salvação enquanto justificação, enquanto transformação do indivíduo morto no mar, que na sua dimensão lazeria, que está associada ao campo das oferendas e na solar, à barca solar, que já foi pequenoamente mencionada. Esta questão do conhecimento está centrada, vou centrar em dois tópicos que foram também aqui mencionados pelo João, ele mencionou-os na perspectiva do medo, eu menciono-os na perspectiva do conhecimento enquanto mecanismo de domínio, digamos assim. de acordo com, e claro, quando falamos de mistério, vejo sempre, igual que é sempre outro, não é? O misterioso, em sentido religioso, seria o totalmente outro, o que está absolutamente fora do domínio das coisas compreendidas, bem conhecidas. E é o que se opõe a essa ordem de coisas e, por isso, no senso de espanto, paralisa. E é nesta questão preocupada muito com as questões do medo do João, portanto, a comunicação dele permitiu perceber muito bem esta dimensão. Contudo, o que nos apresenta aqui é, desde o diálogo com o João, a outra face, ou seja, isto na medida em que os guias do ala egípcio, este é o exemplo primeiro, ficamos assim, permitem, de algum modo, colmatar esse medo do desconhecido, tornando conhecido. Este processo de conhecimento, portanto, começará a ser analisado em função, inicialmente, das principais regiões e características dos caminhos do ala egípcio. Portanto, concluídos, os dois caminhos de água e teto são partenhos a de Osíris, que é a primeira passagem, e estão refletos de portas, portanto, como podem ver, nesta passagem de cima, muito sucinta, corresponde ao capítulo 1125, saúde dos portas, cujos nomes são misteriosos, secretos, que é a palavra, em vez de ser o único que serve, e cujos modares são separados sagrados. Portanto, esta passagem não é apenas válida pela sua dimensão descritiva, diz-nos que o além está cheio de portas, mas estabelece uma ligação direta entre o secreto, o misterioso, e o sagrado. O simbolismo do sistema de portas, que restringe o acesso, encarabando e escondendo, materializa o conceito sagrado enquanto separação. Transitar no além, ou seja, franquear as portas, é submergir o sagrado. Ora, o local sagrado, secreto, por excelência, é a Bocetal, a Câmara de Osíris. Mas, para chegar ao local, e, seguidamente, ao campo de oferendas, e, finalmente, à barca solar, muitos são fospeídos. Nomeadamente, e aqui, tem só assim, nos apontamentos. A cor laranja tem, por exemplo, fogo, embaixo também temos, eu não assinalei todos, portanto, aí, algumas regiões de fogo, digamos, assinaladas, podemos encontrar associadas a passagens, como a do capítulo 1070, onde se lê, é uma chama que repela qualquer um, digo três vezes, o número de pluralidades, não é que é essa? São aqueles dois retângulos, portanto, de cor laranja, tem esta passagem inscrita. Temos também, no período, além dos caminhos confusos, que podem ver ali, a verde, e que são, de facto, confusos, e que são acompanhados do seguinte texto. Formam para os caminhos deste recital, que estão sobre a água e sobre a terra. Estes caminhos estão aqui, em confusão. Cada um aponta-se ao outro na confusão. Quem os conhece, encontra os seus caminhos. E, finalmente, a escuridão, ali, a azul ou roxo, assim, numa parte muito visível, não são dentro dos esquemas e dentro dos vários sarcófagos, aqui temos as variações e temos mais do que uma, mas, pronto, é ali muito visível, a azul, o preto da escuridão, que é preciso, uma escuridão, que é frequentemente acompanhada de textos que nos dizem que é necessário iluminar. E, aqui, por exemplo, onde se lê que esta N, sendo N, aqui que eu respondo ao nome do morto, neste caso era uma mulher, que esta N abra o recital, que esta N alivie o sofrimento de Ozequias. Grande, faz um caminho de luz para a N, pervindu-se que ela passe. O recital, portanto, como vêem, isto tudo se encaminha para o recital. O recital está ali, aquilo, na verdade, funciona muito bem, mas é uma vinheta, na verdade, é uma vinheta do livro dos mortos, que eles conseguem, ali, dentro do vermelho, ver, é onde está Osíris, quando o André falou sobre o estado de Osíris, no além, é uma imagem que representa essa câmara. e é descrito, a passagem que tem acima, o que está dado é o que está dentro da escuridão, portanto, o estômago é difícil, com fogo à volta, e o que lá está são os homens de Osíris, portanto, eles foram colocados em um recital, os homens no sentido dos fluidos, depois há aqui muita discussão em toda esta questão, mas não é dessa para aqui, depois de eles serem feitos de segredo, quando caíram, isto foi o que viveu sobre a areia do deserto, é isto que existe nele, e foi colocado em um recital, e é acrescentada a esta explicação da importância de um recital, uma questão importante para a salvação do indivíduo, porque o morto deseja, ou tem que passar por o recital, digamos assim, porque quem alcançar esse local, quem olhar para Osíris morto, não poderá morrer, e viverá, como se compreendam por sempre, no campo das ofrendas, com a sua parasisíaca abundância. Tem ali, ao lado, uma fórmula que diz respeito ao campo das ofrendas, fórmula para insistir nas ofrendas, entre os deuses que são seguidores de Osíris, todos os dias. Eles comem totalmente os vivos, quer dizer, os vivos aqui, são os vivos, quer dizer, são os mortos, mas são os mortos transfigurados, digamos assim. Eles não podem já mais me ver, os seus campos estão lá. Ele vê Osíris a cada dia com Tote, porque ele não foi replicado pelos destruidores, os senhores das portas, que ganham pelo roubo, ou devido ao roubo. Portanto, mais do que os perigos do caminho que é necessário reconhecer, e vimos brevemente, é fundamental, como o João mencionou aqui, detalhadamente, para dominar o sistema de portas, conhecer os seus guardiões. Vemos ali a primeira passagem, bastante física, que é anunciado o nome, como o João também já deixou aqui muito felícito, são sempre nomes terríveis, portanto, o seu nome é o da cara de campo, cuja forma é grande. Esta é a forma de passar, por aquele que está diante dele. O feitiço que está diante dele, o feitiço, que é o que está diante de mim. O feitiço, o feitiço está diante, está diante, está diante de ambos, portanto, está entramos, digamos assim, entre um demónio, digamos assim, entre o guardião, e entre o morto. Portanto, o nome da divindade, como podemos ver pela passagem, parece revelar-se como força real de eficácia, pelo que as almas dos mortos devem ser dotadas, não apenas possuições físicas, como a comida e a roupa, que aqui não entrámos, tem a ver com as primeiras questões, do enterro perfeito, mas também com o aparato de natureza mágica. Dado que apenas esse conhecimento pode desbloquear as cortes. O morto evitava assim o terror dos poliões e avançava consequentemente no sentido da sua transformação. A passagem que segue, que é ali a direita, é muito gráfica, digamos assim, em relação ao domínio que o domínio dos nomes que nos guardiões permitia ter sobre estes seres dos além. Do além, portanto, aquele que põe nos objetos das suas partes posteriores, portanto, esta é a definição, digamos assim, daquele guardião, é o guardião da terceira corta. Recua, agressor, eu conheço-te, eu conheço o nome da tua, lança que é lançada atrás de ti, cai sobre a face, abre os teus braços, que entra luz, que ela aponete o seu firmamento, que se dissimple ao discurso e na tua visão. Portanto, isto é quase, muito sou um papelista, parece que eles falam os americanos, no freeze, não sei quem é, e depois, mãos atrás das costas, mas é muito, esta imagem do domínio, e que aliás, também depois, se reflete muito também no próprio determinativo, por exemplo, aplicado aos inimigos e aplicado aos prisioneiros. Desculpa-se. Os guardiões, apesar do seu aspecto e nomes temíveis, e aliás, podem ver ali na imagem, não sei se conseguem ver muito bem, porque estão lá, está tudo escaminhado, e aliás, enfim, representavam, na verdade, não representavam, não eram seres maléficos, neste sentido, do mal, da mal, da mal, eram homestis, porque sim, não, eram, na verdade, tinham uma função apotropaica, que o morto, muitas vezes, no papel de toque, vai reconhecendo, dominando, com a recifição dos petrissos. No capítulo 1071, é dito mesmo, que a proteção desta N, da morta, é a proteção de toque. Ou seja, os segredos de toque são, de alguma maneira, partilhados, com o morto, que assume o papel deste Deus. Sempre que, primeiramente, eu sinto um Deus, enfim, geralmente, este assunto se adoria, enfim, a sua relação com o ritual é expressa em contextos que enfatizam o seu papel no Senhor das Palavras Divinas, mesmo, o Netgev. Esta, geralmente, são identificadas com os hierólogos, portanto, torno como um inventor dos hierólogos, mas, podem ir além disto, podem ter mais a ver com o que é transmitido, isto é transmitido, dispersado pelos signos, do que com os próprios signos. Não sei se o senhor... portanto, é aquilo que é transmitido, do que propriamente com a materialidade do signo, possibilitando-se dominar do ministério pela eficácia da palavra autoritária criadora imperativa. que é o que é transmitido. É isso que compreende. O uso, quase exclusivo, do verbo RER, o primeiro, isto não tem as palavras transliteradas, portanto, há uma língua, mas não pressa, que implica o conhecer profundamente associado à recitação. E depois isto é boa, enfim, nas teorizações de Austin sobre os seguintes actos. Muito usado também é, no número de Judas Caminhos, é o verbo MA, o verbo VER, aqui internamente relacionado também com a entender que surge como elemento a partir do qual é organizada a experiência da autoridade, que é o princípio fundado-se para o ministério, como vimos, e surge mais como um elemento amplificador, porque apresentado como resultado quase de um testemunho. E assim, o conhecimento à lei não repousa no coração livre isto, para quem geralmente o coração está muito associado ao conhecimento, e assim é sede do saber, mas assim literalmente, mas neste caso não o encontramos aqui com frequência o coração livre no sentido de sede do conhecimento, talvez porque o conhecimento centrado no coração é o conhecimento dos homens, e aqui estamos no caminho dos deuses. E talvez se entenda também por este motivo que o conhecimento escrito nestes textos seja mais um conhecimento constatado do que propriamente comunicado. Isto é, o fundamental é declarar que se conhece e não transmitir o que se conhece. Como podem mais ou menos perceber pela passagem do texto. Encontra-se aqui subjacente muito rapidamente uma dupla estratégia cognitiva da acessibilidade aos que são muito além, por um lado intratextual que assenta no que se revela no interior destas composições, mas por outro lado também a estrategia na medida que pôs na aplicação da magia por parte do mundo. Em sumo, o desejo de conhecer é correlado com o desejo de domínio, permitindo os capítulos passar as portas e atingir a salvação externo finalmente à barba solar da qual acertemos a fé ou a hipócrita mas a sua também é dito é rechassada como vemos representado aqui na última secção portanto é parte do fim reparem que é 1, 2, 3, 4 e depois é 5, 6 6 é 5, 4 é porque isto é Helveja é um próprio de Hermófilos e Tóquio enfim é o deus patrona de Hermófilos portanto também se compreende aqui a importância mas vem ali as barcas solares portanto o fim da última secção a chegada do monte às barcas solares que são acompanhada que é acompanhada pela fórmula que vêem em baixo não se permite que esta henne seja presidatorte porque esta henne abriu a doate portanto no submundo digamos assim ré levanta a tua cabeça para que esta henne navegue a tua barca faz o teu caminho no céu cujas águas descem e nas quais tu navegas na noite esta henne conhece como recolhida a pé para que ele recolhe portanto aqui a questão da integração do morto na própria barca solares já não se ocorre da sua transformação em ar portanto no livro dos dois caminhos surge assim uma pluralidade de céus como objeto de morto mas este é constantemente conhecido do conhecimento necessário para evitar perigos falsos caminhos e no fim estabelecer a sua legitimidade contudo isto é mesmo para terminar a fórmula que inicia muitos dos capítulos que é quanto ao homem que conhece esta fórmula ou este feito-liz implica virtualmente a possibilidade de haver pessoas que não conheciam pelo que consideraremos os capítulos só para finalizar brevemente as consequências de eventuais as consequências para os eventuais exclusivas de muitos digamos assim portanto como vi na primeira passagem aquele cujo posto é invertido de formas numerosas é o agente da primeira porta ele vive habitualmente dos excluídos que não sabem passar por ele eles fazem isto para ninguém ser excluído portanto vamos assumir que quando tem as coisas ficam sempre mal portanto os territórios inóspitos do além poderiam representar o destino definitivo de tortura e castigo para indivíduos de deficiente condição moral bem como para os extraviados que falhavam o integrado no Porto Osíris e da Barca Soare desde que morno a salvação no livro dos dois caminhos não se trata apenas como questão de perfeição moral não se trata apenas da salvação linear dos que agiram de acordo com a arte e que passaram no tribunal de pesagem do coração digamos assim o conhecimento surge como condição primordial de salvação nos territórios onde o estravio ou o desconhecimento o estravio que viram o desconhecimento poderia supor a condenação eterna em última análise só o muro que conhece pode ser como o rei do céu e contado como os índios no centro do subúmero ficando juntamente com a mão escondida para a eternidade na rei portanto a eternidade simplicamente regenerada como é atestado com aquela última passagem que os deixo é o senhor do horizonte criou-nos do sol e que ilumina o céu com a sua própria perfeição esta N é N com seu nome faz um caminho para esta N para que ela possa ver as águas primordiais juntamente com a água eles não podem falar por medo este medo é o sem-net do João daquele que o nome está escondido que está dentro da barriga que no caso é a mesma palavra barriga ou corpo eu optei por barriga também por questões relacionadas com o João também é a associação das emoções e que temos o medo de ser-net acima que está dentro da barriga desta N ela conhece-o porque ela não pode ignorar esta N é que está equipada leia-se do conhecimento do alessário e das provisões todas do enterro perfeito e é perita em abrir as portas